Olá, meu nome é Elis, eu sou da Salles Imóveis, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje eu vou apresentar um excelente imóvel em Jundiaí. Vamos conhecer? Você vai se apaixonar por essa casa no condomínio Tereza Cristina, um dos condomínios fechados mais tradicionais da cidade. Está localizado no bairro Medeiros, em Jundiaí, próximo aos principais acessos via rodovia Anhanguera ou Bandeirantes. É uma casa de alto padrão com 480 metros de área construída e uma área total de 1080 metros, totalmente terra, com vários itens de acabamento diferenciados. São três dormitórios, sendo um suíte, todos com armários planejados, duas amplas salas, estar e jantar, sala íntima de TV, lavabo, cozinha planejada, rica em armários e mais uma ampla dispensa, área de serviço e nove vagas, sendo duas cobertas. Tem também uma idícula com uma ampla suíte, lavabo, sala, cozinha, jardim de inverno, quarto de despejo e área de serviço. E os itens de lazer são espaço por meio completo, totalmente fechado e equipado, piscina em vinil com aquecimento solar e bar molhado, espaço de varanda com espreguiçadeiras e sofás, ampla área verde com paisagismo. A gente só visita com a sala de imóveis e teremos prazer em apresentar este imóvel. Até mais!